Música Muito qualificada principalmente nos estados de Minas Gerais e Goiás, e existe em todo o país, a comida por quilo é uma coisa muito democrática, que na hora do almoço e no jantar também em algumas cidades, pode reunir altos executivos e o pessoal, digamos assim, da limpeza de chão da fábrica. É muito legal comer nesses lugares. Agora, o que nós não sabíamos, e agora estamos sabendo, é que as nutricionistas, as pessoas especializadas em dieta para emagrecer, estão indicando para que as pessoas possam ir na comida por quilo, porque ali você pode ter consciência do que coloca no prato, tem várias opções para fazer o prato perfeito, que é o prato colorido, e você pode pesar o que você está comendo. Isso ajuda demais no combate à obesidade. Olho no olho. E você pode fazer o seguinte, se você estiver sem grana, fica na fila, põe só um pouquinho de comida ali, e a pessoa de trás olha e fala, estou de dieta. Quer dizer, dá para você comer o tanto também que cabe no seu bolso. Então, a comida por quilo está aí caindo na graça dos especialistas. E isso é muito bom. Eu mesmo adoro comida por quilo.